Olá, tudo bem com você? Para quem já me conhece, oiê! Para quem não me conhece, meu nome é Rosiane, seja bem-vindo ao meu canal! O vídeo de hoje é incentivar você que tem vontade de criar o seu canal, que ainda não criou por vergonha ou então por achar que não dá certo. Amiga, passei 11 anos para começar o meu, 11 anos e comecei, esse é meu segundo vídeo. Ontem o YouTube me recomendou o primeiro vídeo de uma moça tour pela minha casinha pequena, casa simples. É uma moça que tem 17 anos, tem um filho e mora numa casinha simples. Aí foi mostrar como era a casa dela. Eu fiquei tão feliz, sabe por quê? Porque foi o primeiro vídeo dela e o vídeo foi recomendado, ou seja, eu fiquei feliz por o YouTube estar recomendando o primeiro vídeo dela. É um gás para mim continuar. Eu vou mostrar aqui algumas fotos do vídeo dela. Se você se interessar por um vídeo, se quiser olhar, eu vou deixar aqui linkadinho o vídeo dela que você já vai direto. Ou se você quiser pesquisar, é Larga Ana. Super fofa, bem simpática e simples. Gostei muito. Já me inscrevi no canal do vídeo. A capa do vídeo é esse, bem atrativa. Ela é muito simpática, muito fofa. As coisinhas tudo bem organizadinha, bem bonitinha. Amei, amei. Amei ver o vídeo dela, se vocês quiserem ir lá. Vou deixar na descrição aí. Ela tá sendo bem visualizada. Já ganhou bastante seguidores. Tá dando atenção a todos se comentar no vídeo dela. E ela vai amar se você for lá também. Pois é, Ana. Adorei ter te conhecido. Já sou sua escrita. Tô torcendo por você e sei que vai dar tudo certo. Que logo, logo, você vai estar ganhando com o YouTube. Fazendo as coisas que você faz no seu dia a dia. Beijo grande e boa sorte pra você, tá bom? Sei que a pessoa pensa, ah já tem muito dessa coisa, já tem muito desse... Mas cada um é cada um. Cada um tem seu jeito de fazer. Então as pessoas gostam exatamente disso. Do jeito de falar, do jeito de fazer. Cada um é cada um. Então comece já e pronto. E vá simbora. E é isso, minha gente. Se você gostou desse tipo de vídeo, já dá um like aí. Se não é inscrito aí, já vai se inscrevendo pra acompanhar. Já aperta no sininho aí pra acompanhar os vídeos, certo? E até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau. E aí o intuito do canal de um vídeo do primeiro canal da moça. Eu fiquei... é o primeiro vídeo. Uuuuh Uuuuh Ontem o...